It's a dangerous world out there. It's a small world after all. Look, I'm not the one with the problem, ok? It's the world that seems to have a problem with me. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. O mundo é um lugar estranho. Pois é, não és tu, sou eu. Ou na verdade somos todos. Somos todos nós. É verdade, hoje aqui o mundo é um lugar estranho. E estreias com uma temática que de facto é... Tocam-nos a todos. A tragédia aqui é abrir uma gacha de medicamentos. Sim, porque normalmente... E acertar sempre, mas sempre do lado em que está a bula. Ou seja, já não chega a pessoa que está doendo, não é? Sim, estás ali, primeiro tens de tirar aquela fita colinha e depois abres e está lá a bula. Lá tens de virar para o outro lado. Tu queres tomar a compra a mídia o mais rápido possível. Não, temos de tirar o papel, papapá, papapá, papapá. Mas enfim, pronto. Eu acho que a bula nos medicamentos funciona como os anúncios nos vídeos da internet, sabes? Sim. Para veres o vídeo que queres, tens de sempre de vá com a publicidade. Mas depois tens de estar ali a ignorar a anúncia. Sim, à espera, à espera. E ali a time é um bocado, tens de estar à espera de tirar aquela bula. Que vem muito enroladinha. Exato, muito enroladinha e para aí fora. E há uma coisa aqui que era bom que se replicasse para o resto da humanidade, não é? Que é, basicamente, tu tens 50% e podes acertar na bula, não é? Sim, 50%. De um lado está a bula, do outro lado não está. Está certo. Era engraçado se pudessem fazer umas raspadinhas assim. Com 50% de probabilidade de acertar, não é? Mas não, até a ver... Eu tenho uma sugestão. A raspadinha podia vir dentro da caixa de medicamentos. Certo. Assim a pessoa ou acertava no lado da bula ou no lado da raspadinha. Sim, era um caso como aquele osso do frango, não é? Que os americanos fazem o urso do peru para pedir o desejo. Não sabes? Não estás a falar com a pessoa certa. Ah, assim, um osso. Enfim, então pronto. Eu não como os ossos, Daniel. Não é para cuidar os ossos. Depois de comer o peru, eles agarram cada um do lado do osso e puxam. E quem fica com a parte do meio pode ter o desejo. Ai, que giro. São coisas, são ciências exatas, como os desejos. Outra coisa que me intriga é, ou que eu acho que tem que ser assim, que é a forma como eu colo nas extremidades das caixas, eu acho que foi pensada por quem? Por que tipo de pessoa? Por o mentalista. Então? Porque eu acho que ele põe uma cola melhor no lado em que não está a bula. Que é para tu destires e iza à volta. Sim, para seres obrigada a ler a bula. Quem é que está no outro lado? A bula. Não há forma. Ou seja, o lado mais fácil de abrir é o que tem a bula. É o lado que tem a bula, não é? That makes sense. É verdade. E sabes que isto irrita-me tanto. Já me chateou, já houve uma vez que fiquei tão chateado, tão chateado, que depois de abrir a caixa, eu tentei a bula fora. E ela é tão ruim a bula, o cabo está tão ruim, que eu mesmo depois de estar lá fora, na vez a seguir com o futebol comprimido, ela estava outra vez dentro da caixa. Apareceu lá outra vez. Estava que tinhas que ir à net, ler a bula na net, que é o que eu faço sempre. Não, não, não. Porque eu teito as caixas todas fora. E depois tens de procurar, não é? Pois, depois vou à procura. Para seta mola. Não sabes se aquilo que encontras é a versão mais recente. A revisão mais recente. Ai, porque não me nervos. Pois é, pois é, pois é. Olha, e outra coisa que também é muito irritante é, mesmo que tu vais by the book e penses, ok, calhou uma bula, vou respirar fundo. Certo, vou voltar a pô-la lá direitinha. A questão é essa. Quem é que consegue pôr a bula direitinho dentro da caixa dos comprimidos? Só se for outra vez um mentalista. Depois de desdobrar, dá a bula. Já não dá. Nunca vai. Não consegues voltar a embrulhá-la quando deve ser. Não há, não há volta a dar. Já não dobras bem. Esquece, 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 esquece. Quem é a pessoa que dobra a bula? Não sei. A primeira vez. A pessoa que dobra a bula a primeira vez. Dobrador de bolas. Não sei. Deve ser o mesmo tipo de pessoas que fazem as camas nos hotéis, não é? Elas fazem aquele tom bem feitinho, não conseguem fazer cama assim em casa. Ninguém. Tão rápido e tão bem. Seja como for, já percebemos. Acho que não há dúvidas que a bula e todos estes filmes e todos estes esforços é para nós termos obrigatoriamente que ler a bula, não é? Sem dúvida. E eu fico sempre atrás com a bula. Porquê? Porque a bula tenta resumir a história da humanidade em uma folha de frente e verso. Não é? Uma letra muito pequenina. E mesmo quando é nos anúncios de rádio, o senhor fala tão rápido que nós sempre percebemos não sei o quê. É o equivalente à bula, o anúncio de rádio. É uma bula lida. É uma bula lida. Bula lida. Bula lida. Bom, enfim. Quando se lê a bula tem que ser sempre com essa rapidez. Ninguém pode ler a bula. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem percebes, nem percebes. Olha, para lá não conseguires dobrar a bula novamente para pôr dentro da caixa, mesmo que consigas fazer, a dificuldade que é para pôr depois os blisters com os comprimidos. O blister é a carteirinha de comprimidos. Sim, sim, exatamente. Porque isso é o que tu fazes. Tu tiras os comprimidos, não é? Certo. E depois acabas com pensas. Ah, não quero cair mais nesta coisa de apanhar a bula sempre que abre a caixa. Fias a bula lá para o fundo. E depois medes os blisters. Mas já não voltas a fechar a caixa. Não, não. É que depois os blisters não cabem. Porque está lá aquela bula. Oh, meu Deus. Aquela, desculpa, aquela tonta da bula. Está lá toda amarfanhada no fundo. Exatamente. Aquela estúpida da bula. Está lá toda amarfanhada no fundo da caixa e depois ocupa muito espaço. E então nunca consegues fechar a caixa dos comprimidos. Certo. É sempre meia paletezinha de comprimido fora. Percebes? Os americanos é que fazem bem que vendem os comprimidos assim. Em caixinhas, sim. Sim, mas depois têm um número de dois por fora e tudo. Sim, sim, sim. Pois, porque eles têm receitas e aqueles comprimidos. É lá muito mais complicado. É mais difícil arranjar uma caixa de comprimidos. Muito mais complicado. Mas, só para finalizar. Isto, de facto, demonstra que há aqui uma grande tentativa de agência farmacêutica de se defender, não é? Porque eles querem à força, tu leias a bula e, ao mesmo tempo, também preveem todo o tipo de situação na bula. Todos. Que é, por exemplo, tomas o comprimido. Não podes conduzir máquinas. Ficas com uma ligeira irritação na mão, à partida vai por aí fora, não sei o que dizer, perigos, falências, é morte. Ah, vai sempre dar a morte. É. E, ao mesmo tempo, também preveem, por exemplo, não dar mais do que, enquanto as crianças tiverem de tomar o comprimido, não podem conduzir máquinas pesadas. É nessa parte que eu ia dizer. Não é? As máquinas pesadas estão sempre lá. Eu, por acaso, conheço muitas crianças que conduzem máquinas pesadas. Eu tenho um primo meu, com três anos, que ele conduz um bulldozer, como se não desse à manhã. E as grávidas, ou mulheres que amamentam, também nunca podem tomar. Nunca podem. Nunca podem, porque depois altera ali o leite bem colhado, não é? Sim, toda a gente sabe que sim. O leite bem colhado e depois vem azedo e o bebê, pois não gosta de beber aqui. Portanto, o mundo é um lugar estranho quando vivemos num sítio... Em Cabula vem sempre primeiro, não é? Isso. É um grande mundo, não é? É um pequeno mundo, não é? Olha, eu não sou o que é o problema.